Em relação aos processos de fabricação dos aços sulfúricos e nítricos, são processos importantes para caramba no Enem, analisa as afirmativas abaixo e concluo, entre os aços inorgânicos, o aços sulfúricos é um dos mais importantes para as atividades industriais, sendo o grau de desenvolvimento de um país aferido pelo seu consumo. Bom, isso aqui realmente tem razão. O aços sulfúricos é tão importante que existe um índice de desenvolvimento tecnológico que leva em consideração a quantidade per capita produzida de aços sulfúricos pelo país para determinar qual vai ser o seu desenvolvimento. Igualmente tem um índice para o consumo que ele colocou aqui. Então está certo. Show de bola. B. A primeira etapa de produção industrial do meu ácido sulfúrico, pelo processo de contato, é a oxidação do dióxido enxofre a anidrido sulfúrico. Essa realmente é a primeira etapa, pessoal. Quais são as etapas, então? Primeiro eu pego o SO2 gasoso, reage com o oxigênio do ar, formo SO3 gasoso, que é o óxido sulfúrico. Óxido sulfuroso vira óxido sulfúrico. Daí o óxido sulfúrico é hidrolisado ou hidratado e forma ácido sulfúrico líquido. Chique demais, né? Então, na verdade... Na verdade... Isso mesmo. Belezinha. Acho que eu pulei uma etapa aqui, na verdade. Esse aqui está certo, pessoal. Beleza. Anidrido sulfúrico ou óxido sulfúrico também vale. C. No processo industrial de obtenção do ácido nítrico... É só tomar cuidado, só porque no gabarito está errado, tá? Está no F, mas aqui é verdadeiro. No processo industrial de obtenção do ácido nítrico, utilizando-se a amônia na presença de um catalisador apropriado, obtém-se, em uma das etapas, o NA2 gasoso. Então, vamos ver esse esquema aí. Bom, o que acontece? A amônia... Esse sistema é chato pra caramba, tá? Deixa eu botar aqui. A amônia... Deixa eu só fazer uma setinha primeiro. Então, a amônia... Primeiro... Vai se reagir com o oxigênio. Dessa brincadeira aqui, vai formar água. Que eu acho que sai no estado gasoso. Mais NO. Gasoso. Aqui eu vou gastar 4 desse cara. 5 desse cara aqui. 4 desse cara. E... 4, 3, 2, 2, 2, 3, 6. Beleza. Essa é a etapa primeira do processo, tá? A segunda etapa é que esse NO reage com O2 formando 2 NO2. Beleza. E a terceira etapa é quando esse NO2 reage com água formando ácido nítrico. Então eu vou ter aqui Terceira etapa 2 2 na 2 mil Mais água Óxido ácido Mais água forma ácido Esse cara é um misturo de inox Então eu vou ter Formação de HNO2 Mais HNO3 Está tudo certo? 2N, 2N, 2H, 2H 4O Com O, 5O 5O, beleza Esse é o processo que acontece aqui Nesse caso está certo também Produzem na 2 Em uma das etapas Fechou Aqui Quarto caso O ácido nítrico é usado na indústria química Na produção de fertilizantes Corantes Explosivos Em uma série de outros produtos O ácido nítrico é importante Para danar Ele é usado sim Para isso tudo Ele forma anilina Que é corante É Derivado de anilina Que é corante Explosivos O TNT TNT Fertilizantes A base de nitratiamônio Por aí Todos os nitrogenados São muito importantes Para a agricultura Então Faz sentido Sinto certinho E a última Tanto na produção industrial Do ácido sulfúrico Como na do ácido nítrico Em uma das etapas Eu utilizo o cicatrizador Bióxido de manganês Bom Na verdade Na produção do ácido sulfúrico Eu utilizo como catalisador O pentóxido de vanade Principalmente Do ácido nítrico A platina Esse bióxido de manganês Ele é mais usado Para processos oxidativos De Álcoois Principalmente Acetonas Tem uma situação específica Lá Tá Então Não corresponde Na verdade Não Isso aqui é Falso Esses cicatrizadores Inorgânicos Pessoal Por favor Não se preocupe Muito com eles Não Aqui De menor Envergadura Tranquilo